Pra começar a música nova do Robertinho, aê papai Hunt to fly no Hunt to fly, sucesso papai Eu vou chamar Negócio dela de tchufli eu vou chamar Negócio dele de tchufli eu vou chamar Negócio dela de tchufli eu vou chamar Olha o peso do Robertinho, aê Hunt to fly, Hunt to fly Hunt to fly, Hunt to fly Hunt to fly, Hunt to fly, Hunt to fly Só lembrando que o sucesso é meu Vai, Robertinho! Estourada Se é o Robertinho da pisada Eu vou chamar Negócio dela de tchufli eu vou chamar Negócio dele de tchufli eu vou chamar Negócio dela de tchufli eu vou chamar Negócio dele de tchufli Hunt to fly, Hunt to fly Hunt to fly, Hunt to fly Hunt to fly, olha o sucesso do pretinho aí Olha a novinha, preste atenção Essa nova onda é a cara Balança os peitinhos que chegou o Robertinho, viu? Essa pisadinha não tem hora pra acabar Olha que Hunt to fly, Hunt to fly, Hunt to fly Nossa, Hunt to fly, Hunt to fly Tiago Mix, Estourado Sucesso, Robertinho da pisada Eu vou chamar Negócio dela de tchufli eu vou chamar Olha a pisadinha, olha a pisadinha, olha a pisadinha Eu vou chamar Negócio dela de tchufli eu vou chamar Seu Robertinho da pisada, papai Hunt to fly, Hunt to fly Hunt to fly, Hunt to fly Hunt to fly, Hunt to fly Hunt to fly Olha a novinha, preste atenção Essa nova onda é a cara do verão Homens e mulheres todos vão querer dançar Essa pisadinha não tem hora pra acabar Hunt to fly, Hunt to fly Hunt to fly, Hunt to fly Hunt to fly, Hunt to fly Olha a pisadinha no pretinho Hunt to fly, Hunt to fly Hunt to fly, Hunt to fly Hunt to fly, Hunt to fly Sucesso do Brasil, Robertinho da pisada Se bora, menino Oh, teclado em Raifere RM Produções estourada Meu patrão Arlindo Produções Obrigado pelo convite, meu irmão Tá trazendo o Robert Sheik pra traíra mais uma vez Música 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 Música